Olha a nova coleção, já tá no jogo a nova coleção? Hã? Caralho! Nossa, eu quero muito essa Operator! Olha a faca, a faca, a faca, a faca. Mano, isso não é uma faca. Cara, isso é um... Isso é um... Um arame. Aqueles arames, aqueles clips, é um clips que você pegou e, tipo, entortou, né? Caralho, velho, como é que o cara vai segurar isso? Mano, como é que o personagem vai segurar isso? Caralho, que bagulho estranho da porra, velho. Eu não sei, mano, eu não achei feio. Eu não achei feio. Mas eu também não achei maravilhosa. Vou comprar, possivelmente. O que mais tem de arma dessa coleção? Uh, mais uma Guardian. Mais uma Phantom, quer dizer? É Phantom, galera. Phantom Splime. Porra, parece uma... Caralho, caralho. Ai, essa skin tá bugando a minha mente, velho. Ela parece bonita, mas ela parece feia ao mesmo tempo. Eu não consigo entender. Ela não parece uma Spectre, Colmeia, sei lá, essa porra aqui? Olha! Nossa, mano, eu vou comprar. Nossa, eu vou comprar tranquilamente essa Phantom. Tá muito feia. Mano, feia é a nossa cara, velho. Feia é quando a gente se olha no espelho. Vamos nessa, vamos nessa, pessoal. Bom jogo pra todos. Bora fazer uma marcanzãozinha aí, pegar esse meio. Bora. Bora. É... Tchau. Deu DHS no homem. Tá, corda. Corda, corda, corda. O bitch chegando, corda. Ah, tem uma... Já o Lativada. Fujiu, fujiu. Fala de céu. Fala de céu. Apaguei o fogo. Atenção. Viada, viada. Tá aqui na garagem, tá aqui na garagem. Tem sede? Cap... Tá aí, 2,50. Nos vemos. Tem mais sede não, velho. Tem sede, eu sei. Eu sei, eu sei. Tem nem cura nesse dê. Ai! Meu Deus, morreu. Ah, A, 2,50. Perdeu o Bulldog, gente. Pegou da A. Bora, bora, bora. Tá, é um da A de Bulldog, é um da A de Bulldog. Tá de A de Bulldog mesmo. Eu tô na base dele, não tem ninguém, gente. Só olha a costa, Zé. Precisa tirar essa arma dele, seja o que Deus quiser. Patel aí, na saída da corda. Ah, ele tava paradinho, milhando. É ghost, né? Eu não quis muita coisa pra você não. Eu tirei 96 dele. Não, não quis muita coisa não. Bomb, 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 bomb. O Phoenix. Bomb, bomb na direita. Killjoy base, um ramp e um bomb. Bomb me meado, tomou 120. Vai, caiu. TCT. Killjoy tá base ainda, Killjoy tá base. Passa aí, 120. Comeu com o meu smoke. Ah, comeu com o meu smoke. Passou 3D. Só tem eu? Pantada atrás, bomba. Tá atrás, Zé. Aham, é melhor fugir, hein? Pantada atrás, Zé. Tem um esgoto, tem um esgoto, eu vou operar. Tem um esgoto, eu vou operar. Tem um cordinha, tem um céu. Não consegui operar. Ah, mano. Dois pra B, eu acho. Pô, vai, 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 vai. São os dois pra lá, mano. Já. Estou sem cargas. Tá perto. Ah, ela tá aí, velho. Cuidado. Pode? Espera aí, Spike. Ah, velho. Ah, mano. Pior que eu soltei, achando que já tinha plantado, velho. Ah, volta a céu aqui, mano. Alguém smoke a cordinha ali. Na moral, você morreu. Ah, comeu, comeu. Comeu, comeu, corta. Dá pro chão. Dois, céu. Ah, eu tô quebrado. Dois de arma na mão, velho. Dois, céu, dois, céu. Um base, CT. Um céu, dois, céu, um base. Ah, eu trollei no spray, velho. Ah, tá difícil. Boa. Dois, céu. Tô com a mira aqui, hein? Tem até um inimigo. Tem tudo. Hum, valeu. Não tinha informação de ele, tá? Não tinha informação de estar. Ah, valeu. Ah, ainda tá atrás do céu. Atrás aqui, ó. Aqui, ó. Pinguei, pinguei. Tomou um porradão, saiu. Tá na escada, reina agora. Eu na esquerda, com certeza. Estou gravando na direita. Está virando ele. T-B. Nail, em costas. Ah, aí foi foda. Último jogador vivo. Tá aberto, não. Ultimate pronta. É melhor fugirem. É melhor fugirem. Até até um mínimo. Tava ele. Pratabeloza. É isso, meu tio. Um roundão. Cocô de pomba. Vamos, meus amigos. Nada meio, mano. Simocou o corda, mas eu não tô ouvindo nada. Vou jogar um carro. Tô me no cu. Está o Bento entrando. Tô na câmera, Bida. Tô na câmera. Passou um para a direita. Dois já. Tem dois aí. Colado. Tem um olhar. Ah, perdi meus olhos. Esse aí? É, B. Ah, tomou Hs. 78, Fenix. Troca de glitch. Fenix tomou. Acerta a cheat. Spike plantado. Nossa, pinei muito, já. Ó, a diferença dessa glitch aí. Não é smoke, não é smoke, não é smoke. Não, bomba. Onde é o smoke. Resta um mínimo. Bomba. Valeu, mano. Jogou bem. Faz. Ninguém. Tem meio. Não, pode ter. Cibiu dois ambas. Cibiu dois ambas. Cidou pra mim. Já tem dois, acho. Pode passar uma sete. Cuidado. É, eu sabia que ele tinha o te comer com o barulho que você fez, velho. Pegou muito. Dois outros aí eu não tinha visto. Ah, corda. Tão indo pra B, tá indo pra B. Tão indo pra B? Acredito. Tomou 117, mas tá se curando. Ele sabia que eu tava ali, velho. Caralho. Plantando, tem um céu da B e outro plantando. Ah, na base. O base é o que plantou. Botou o céu, botou o céu. Ah, entreguei esse round. Não vou ter morrido com o céu. Eu também, eu também, eu também. Não entra pro bomba, pode estar céu só. Bangou aqui. Bangou o céu do B. Acharam meu fio. Tem céu do B aqui. Essa eu tô lá, mano. Tô em céu, dois. Dois rampa. Put aqui no céu. Vou ver, mano. Desceu o cordinho. Desceu o cordinho. Vai pra B, eu acho. Ajudar no céu. Só tem corda aqui. Vai, será? Essa é um inimigo. Tá aqui no corda, baby. Boa vida. Salve. Não dá. Vários meios, vários meios. Tem tremor, eu vou estar neles aqui, pal. Vai. Matei um ano. Ele ainda fugiu pra caralho. Bangar ele também aqui. Banguei. Tem muita gente lá aqui. Ah, mandei mal. Dei mal, mandei mal. B, Bt, hein. Guarda aqui. Porra, smoke é essa? Boa. Já o ativado. Tá entrando. Não entrou, não entrou. Passou, não. Já o ativado. Não entrou, não entrou. Não, não vou, não. Nossa, vai enxergar. Ei, que isso? Vou, não. Vou dar na cara. Vamos mostrar meu dragão pra eles. Vraau, vraau, vraau. Que isso? Pagou rampa. Barrei de volta. Vai pra essa base. Ele tava embaixo do céu. Boa. Será que o Jot tava na rampa? O Jot tava na rampa. O Jot tava na rampa. Tô mirando rampa, tô mirando. Quarentinha de dano só. Ué. Porra, gente. Mano, não vamos levar pra outro jogo de... Era um zika, Pava. Toda hora você quer zicar, velho. Toda hora você fala, você zika. Você não entende. É só jogar, Pava. Esse poder. Não precisa falar. É. Deixa que a gente comenta, Jot. Pô. Tava tão bom sem falar. Dois meios, Pava pode ser lá. Muita de dano aqui, o Joy, velho. Resta um inimigo. Matei um selo aqui. Ganhamos. Caralho, Pava. Não aprende, velho. Tô segurando. Ganhamos. Ganhamos. Boa, figo. Esse é o moleque. É bom. Beijei, galera. Vai ser lá. Tem que ser o... O Spano. O Spano. E aí Tchau. 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 Amém.